Olha gente, esse vídeo ele não tem roteiro, esse vídeo ele não tem... Não tem script, esse vídeo ele não tem nada, esse vídeo tem eu, tem vocês aí do outro lado E tem muito sentimento envolvido, não é um vídeo pra falar sobre o Atlético, é um vídeo pra falar sobre o canal Então assim, se você tá interessado em ficar até o final, eu te convido, porque eu tenho coisas pra falar pra você Eu tenho coisas pra falar sobre mim pra você Quando eu comecei a gravar vídeos, era algo que eu não pensava em trazer pra minha vida como virou a minha vida O canal Três Pontos virou a minha vida Hoje não existe nada, nem família, nem amigos, nem relacionamentos que eu me dedique tanto ao canal Três Pontos Em muitos momentos eu acho que isso pode até ser um erro, porque eu despejo boa parte da minha vida aqui Mas não é à toa, é porque eu amo isso Eu amo, é o projeto da minha vida, de alguma forma eu amo vocês, por vocês possibilitarem esse canal existir Eu amo os patrocinadores, eu amo tudo que eu consegui construir Porque no final das contas eu era um Zé Ninguém, eu era um Zé Ninguém A Munique quando abriu o canal dela, porra, tinha um público gigantesco aí no estado do Paraná Pelo trabalho bom que ela faz O Capelanes, público nacional, eu era ninguém Eu era um produtor do esporteiro ativo, depressivo, desempregado, na merda E eu trabalhei muito pra conquistar tudo que eu conquistei e eu valorizo, né? E eu valorizo No final das contas, pra muitas pessoas vão perguntar assim Ah, mas o que você conquistou? No final das contas eu acho que eu conquistei muita coisa Eu acho que eu conquistei muita coisa Um Zé Ninguém chegar, conseguir fazer 7 milhões de visualizações, bater recordes Em relação a caras consolidadas que já tinham aqui Eu acho que eu consegui construir algo muito legal Mas... Às vezes eu erro, bicho Às vezes eu erro E hoje eu acho que eu errei E eu não tô aqui só pra pedir desculpas Mas eu tô aqui pra contar o que eu tô sentindo Porque eu acho que o lado do influenciador Ele se diferencia muito do jornalista por causa disso, né? Porque ele pode explanar sentimentos E... Eu errei em gritar na live Eu errei em... Em xingar Eu errei em ser grosseiro Eu só devo agradecer a vocês, mano Eu só devo agradecer a vocês A única atitude que eu devo ter com... Com cada um que me assiste é... É gratidão Vocês não têm obrigação de... De absolutamente nada nesse canal Muitos me ajudam Muitos me ajudam Financeiramente Então, assim... Eu sei que eu errei Mas... Assim como o canal virou minha vida O Atlético virou minha vida O Atlético O Atlético virou minha vida Porque eu comprei uma briga, mano E assim muita gente Ah, esse cara é aproveitador Esse cara é isso Esse cara é aquilo Irmão Se eu abrisse qualquer canal Sobre qualquer clube do Rio Financeiramente Em questão de seguidores Eu estaria muito melhor Mas eu quis comprar o barulho Do clube Atlético Paranaense Porque eu acho que o Atlético Ele tem algo diferente Eu acho que o Atlético Tem algo que combina comigo Eu admiro o Atlético Nessa questão do anti-herói Nessa questão do clube que desafia Nessa questão do clube que bate de frente E eu sempre admirei muito Quem é essa peça De sempre estar Assim, se posicionando Pelo que acredita E o Atlético é o clube que se posiciona Pelo que ele acredita Pelo que ele acha que ele vale E eu me enxergo Nessa maneira, óbvio As brigas do Atlético São muito maiores Do que qualquer reivindicação Que eu possa vir a ter Mas eu me senti abraçado Pela visão do clube Pela maneira como o clube Enxerga futebol Pela maneira como o clube Enxerga esses confrontos Que ele tem Não só dentro de campo Mas fora de campo E eu levo de maneira Muito passional Esse meu trabalho Às vezes eu deveria Ter mais razão Vários e vários e vários Amigos, seguidores Já vieram conversar comigo E eu falava E eles falavam pra mim Na real Cara, você precisa Manter mais o controle Você precisa Aprender a deixar pra lá E assim É muito difícil pra mim Porque o canal Três Pontos Não é simplesmente um emprego O emprego eu tinha na Band O emprego eu tinha Em outros lugares que eu trabalhei Que são desconhecidos Mas assim Nem sempre financeiramente Profissionalmente Eu dependi do canal Eu acabei sempre optando Pelo canal Mas nem sempre eu Dependi Então Assim Até me perdi aqui Mas tá Tá falando com vocês Diariamente Tá produzindo conteúdo Pra vocês Da maneira que eu acredito Da maneira que eu acho Correta É É o que me faz Sair da cama Hoje, sabe É o que me faz Sair da cama É o que me faz Ter uma motivação A mais E às vezes Eu me perco Nesse Excesso De Passionalidade E às vezes Falta mais racionalidade Nos últimos meses Eu acabei sabendo De muita coisa Que acontece Internamente No Atlético E Tudo que foi A era Filipão Eu Peguei trauma De muita coisa Que eu soube De muita coisa Que eu soube Que o Filipão Acabou fazendo Com o clube E o Wesley Ele é um antagonismo O Filipão O Wesley é o novo O Wesley é o jovem O Wesley é o ofensivo E eu defini Na minha cabeça Que eu iria defender O Wesley E eu acho Que quando vem Esse ataque em massa Ao Wesley No Twitter Esse ataque em massa Ao Wesley No próprio canal Eu levo de uma maneira Pessoal Que É um erro Eu levo de uma maneira Pessoal Que é um erro E eu estou admitindo Esse erro Vocês podem ver Minha mão está machucada Deu um soco Na parede Abriu Minha mão todinha Eu Pela primeira vez Eu pensei seriamente Em desistir do projeto Da minha vida Porque eu senti Que tudo que eu Passo pra vocês Tudo que eu troco De ideia com vocês Não vale de nada Não Não tem feedback É De troca Sabe De tentar entender O que está acontecendo No clube De tentar entender Quem Quem está Fazendo as coisas bem Eu pensei em desistir De verdade Mas Algo me diz Que Não é hora De desistir Que o canal 3 pontos Ainda tem muita coisa Pra viver Com o Atlético Sabe E Que essa visão Analítica Em algum momento Ela vai ter mais valor Ela vai Ser mais valorizada Ela vai ser mais respeitada E que Não é só elogiar Quando o time ganha E só criticar Quando o time perde Isso é muito fácil Isso qualquer um consegue fazer Eu desde cedo Tentei entender O futebol Da maneira que ele é Estudando o jogo Fazendo cursos Pra tentar Passar o melhor Pra vocês Eu apuro Sempre tentando Passar o melhor Pra vocês Com responsabilidade E tudo mais Só que é foda Ser questionado Sempre Sabe Tem uma galera Que vive Me questionando Que vive Entrando numa rota De colisão Que vive Me desafiando E as vezes Eu reajo mal Hoje Foi um dia Se lamentar Aqui no canal Três pontos Na maioria dos dias Eu acordo Venho pra cá Trabalho Saio feliz Hoje foi um dia Pra se lamentar Hoje foi um dia Que eu acho Que eu fui fraco Fui fraco De tentar entender Minha função Fui fraco De comprar Brigas desnecessárias Fui fraco Em pensar Em desistir Mas as vezes É natural Ser fraco É natural É foda O mundo da internet É foda Você receber hate É foda Você ter seu trabalho Questionado É foda Você saber Que pessoas Que não tem Um Um pingo De respeito Por você Sabe E eu estourei Eu peço desculpas Eu peço desculpas No fundo do meu coração Pra quem me acompanha Não vou garantir Que não vai repetir Porque o Thiago Passional O Thiago É Que vive isso aqui Como sonho Da vida dele E continua aqui Mas O que eu posso dizer Pra vocês É que eu já fui Muito mais imaturo Eu já fui Muito mais explosivo Eu já fui Muito mais agressivo É foda Não é fácil Estar aqui Eu não fiz faculdade Pra estar aqui Mas se eu estou aqui Eu preciso ser o melhor possível Eu concordo Com quem imaginar É Com quem imaginar isso E hoje Eu acho que eu não fui Um produtor De conteúdo legal Por ter explodido Em 5 minutos Depois de ter ficado 5 horas em live Trocando ideia Com vocês Interagindo com vocês Divertindo vocês A minha função No final das contas É essa Entrar numa rota De colisão Eu não vou desistir Eu peço desculpas Vou tentar melhorar Vamos ver como vão ser Os próximos dias E vamos ver como vão ser Os próximos dias Mas No final das contas Eu acho que Eu queria terminar Esse vídeo Agradecendo Por tudo Que vocês fizeram Por mim Repito Vocês fazem parte Do Acho que Da melhor coisa Que já aconteceu Na minha vida Que é esse canal Melhor que qualquer pessoa Que tenha passado Na minha vida Melhor que Melhor que tudo Então assim Eu me sinto Na obrigação De pedir desculpa E agradecer vocês Vamos ver Semana decisiva Começa agora Vamos ver O que eu vou Aguentar fazer Mas No final das contas Eu precisava Fazer esse vídeo De verdade